Música Havendo corrigimental, evocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 10 de junho de 2013. Solicito a vereadora secretária que proceda a leitura dos pedidos de licença. Excelentíssimo senhor vereador José da Cruz, digníssimo presidente do Poder Legislativo. Senhor presidente, vereador abaixo subscrito com base no artigo 21, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, solicita a licença do cargo de vereador na sessão plenária ordinária de 10 de junho de 2013, conforme atestado em anexo. Desde já solicito a convocação do respectivo suplente. Saldo das sessões, 10 de junho de 2013, Fernando Augusto Barr, bancada do PCdoB. Senhor presidente, vimos por intermédio do presente com base no artigo 21, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, solicitar licença do cargo de vereador do município de Erechim na sessão plenária ordinária de 10 de junho de 2013. Desde já solicito a convocação do respectivo suplente. Saldo das sessões, 10 de junho de 2013, vereador Jonas Aort, bancada do PRB. Lido. Obrigado, vereadora. Nós fizemos a convocação do suplente, devido à ausência e atestado do vereador titular, mas ele não compareceu até este momento. Portanto, seguimos com a nossa sessão ordinária. Solicito à vereadora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores. Clarice Terezinha Moraes, Claudemir de Araújo, Eni Maria Escandolara, Hernani Mário Coelho Melo, Francisco Lindemar Melli, Jorge Valdir Pesidonic, José da Cruz, Leandro Augusto Basso, Lucas Roberto Farina, Luiz Dionísio Silva de Brito, Marcos Antônio Lando, Nadir Antônio Barbosa, Sérgio Alves Bento, Silvio Ambrósio, Valdemar Arthur Locke, Vanessa Bélez Manioto Miola, presente, e Volmir Ferranti. Obrigado, vereadora. Então, notificamos aqui a ausência do vereador suplente, Volmir Ferranti. Coloco em votação as atas da sessão plenária ordinária de 3 de junho de 2013 e da ata da sessão especial de 3 de junho de 2013. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão e quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Solicito a vereadora secretária que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido o convite do presidente do esporte Clube 14 de julho para o baile do grupo da terceira idade de sua alegria no dia 15 de junho às 14 horas na sede da entidade. Recebido o ofício do diretor regional dos Correios em resposta ao pedido de providências, número 084, barra 2003, da autoria do vereador Claudio Miro Araújo. Recebido o ofício circular do presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, pedindo apoio aos proprietários de animais que precisam da guia de transporte animal. Recebido o relatório do PROCON, contendo os atendimentos e realizações durante o mês de maio de 2013. Recebido o ofício do secretário municipal de administração em resposta ao pedido de providências, número 104, barra 2003, da autoria do vereador Claudio Miro Araújo. Lido. Obrigado, vereadora. Também quero ratificar aqui também o vereador Luiz de Brito, que estava, na verdade, ausente na sessão anterior, portanto, então, se abstém de votar na ata. Está ok, vereador. Solicito aos presentes que prestemos um minuto de silêncio, em pesar pelo falecimento da senhora Alda Aita, da senhora Ivone Rigoni, a pedido da vereadora Enis Candolara, do senhor Tássio Benassi, a pedido do vereador Luiz de Brito, mas também o vereador Silvio Ambrosio, também solicitou, o vereador, então, subscreve com o vereador Silvio Ambrosio. Também, a pedido do vereador, também do senhor Comercindo Rodrigues, a pedido do vereador Nadir Barbosa, e do senhor Lucimar Paulo Duarte, a pedido da vereadora Clarice Moraes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei executivo nº 085, barra 2013. Projeto de lei 085, barra 2013. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar um birô com três gavetas na cor cerejeira, patrimoniado sob o nº 52.391, Associação de Proteção ao Cão de Erechim Procão. Parágrafo 1º. A doação de que trata o cabo deste artigo objetivo auxiliar a entidade no desenvolvimento das atividades. Parágrafo 2º. A doação será dada através da Secretaria Municipal da Administração, repartição onde está lotado o bem. Artigo 2º. O bem objeto a presente doação foi devidamente avaliado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, instituído através da Portaria nº 838, barra 2008. Artigo 3º. Revoque as disposições em contrário. Artigo 4º. Salendo em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Erechim, 27 de maio de 2013. Paulo Alfredo Polis, prefeito municipal. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Parecer constitucional, relatora vereadora Eni Maria Scandolara. Lido. Obrigado, vereadora. Em discussão, o projeto de lei. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorre, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Gostaria de consultar o plenário, que os nobres vereadores, só para nós inverter a pauta aqui, colocar em discussão, nesse momento, o 089, que é o projeto de lei executiva, 089, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Comunitária Esportiva, Recreativa e Cultural, Estevam Carraro. Consultaria o plenário, sim. Passa o microfone para o vereador Lucas Dess. Questão de ordem, senhor presidente, demais nobres colegas vereadores, solicitar também, na sequência, se a gente pudesse discutir o projeto de lei 91, até para contemplar aqui a presença dos representantes da FLAW, da Associação, para que eles possam permanecer aqui e acompanhar a discussão e votação do projeto. Ok, vereador. Então, é o 089 e o 091, isto? Ok? Os vereadores concordam? Ok, então. Aprovado pelo plenário. Solicito à vereadora secretária que proceda à leitura do projeto de lei executivo número 089, barra 2013. Projeto de lei 089, barra 2013. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação Comunitária Esportiva, Recreativa e Cultural Estevam Carraro, visando a repasse de recursos para auxiliar nas reformas da sede social e da cancha de bochas na compra de imobiliário e utensílios. Parágrafo único. A cópia do convênio em que trata o capo desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam um montante de R$ 30 mil, assim repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através da seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Coordenação e Planejamento, Orçamento Participativo e Auxílios. Artigo 4º. Associação Comunitária Esportiva, Recreativa e Cultural Estevam Carraro fica obrigada a disponibilizar a sede social a todos que dela necessitarem, sem distinção de credo, política, raça e etnia ou qualquer outra de natureza discriminatória pelo período mínimo de 20 anos, como se o público fosse. Artigo 5º. Associação Comunitária Esportiva, Recreativa e Cultural Estevam Carraro deverá prestar contas ao município através de relatórios circunstanciados das atividades envolvidas devidamente atestadas pelo gestor do convênio em até 30 dias após o término da vigência do convênio em conformidade com a Lei Municipal 2661-94 e suas alterações e com o Decreto 3.146-2006 e suas alterações. Artigo 6º. Revolta as disposições em contrário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Irixim, 13 de junho de 2013. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Desenvolvimento Social, Parecer Técnico. Parecer Favorável, Relator Vereador Jorge Waldir Psydronik. Comissão de Economia e Finanças, Parecer Técnico. Parecer Favorável, Relator Vereador Nadir Barbosa. Comissão de Justiça e Redação, Parecer Constitucional, Relator Vereador Claudemir Deraújo. Lido. Projeto e Lei 091-2013. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Associação dos Floricultores do Alto Uruguaia-Flau, visando ao repasse de recursos para custear despesas de transportes, dos produtos associados em viagem à Hortitec, Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas, que realizará-se-á de 19 a 22 de junho de 2013, em Olambra, São Paulo. Parágrafo único. A cópia do convênio que trata o capo desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. Os recursos financeiros totalizam o montante de R$ 7.620,00, a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através da seguida dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar e apoio às realizações de feiras e outros eventos e contribuições. Artigo 4º. Associação dos Floricultores do Alto Uruguai, a FLAW, deverá prestar contas ao município através dos relatórios circunstanciados das atividades envolvidas, devidamente atestados pelo gestor do convênio, em até 30 dias após o término da vigência do convênio, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.661, e suas alterações e com o Decreto nº 3.146, e suas alterações. Artigo 5º. Revolve disposições em contrário. Artigo 6º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Elixim, 4 de junho de 2013, Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão de Economia e Finanças, parecer técnico, parecer favorável, relatora Vânia Isabel Ismanioto Miola. Comissão de Justiça e Redação, parecer constitucional, relator Fernando Augusto Barco. Lido. Obrigado, vereadora Vânia Miola. Em discussão, os projetos de lei 089 e 091. Com a palavra, o vereador Lucas Roberto Farina. Vereador Leandro Basso. Excelentíssimo, senhor vereador, presidente José da Cruz, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que aqui nos acompanha, dona Helena Bonorino, o Teres, nosso amigo, secretário Oden, o Luiz, representando o Tortelli, deputado Tortelli, assessores dessa casa, comunidade que nos acompanha através da TV Câmara, através da internet, dona Jandira, nome dela, associação de moradores do Estevão Cararo, representando aqui a comunidade daquele bairro. Cumprimentar o Gilmar Cola, da executiva do PMDB, o Miro. Cumprimentar aqui também, em especial, o Marcos, a Flávia, o Marcos, que é o presidente da FLAU, da associação, juntamente com eles o Adriano, que também é da direção da FLAU, que acompanha aqui a discussão do projeto de lei nº 91. Então, obrigado pela presença. Cumprimentar o vereador Jorge, pela bela homenagem que fez a escola estadual doutor Sidney Guerra, muito merecida, uma escola, exemplo, como todas as outras, de luta e persistência na educação, na formação de pessoas, no desenvolvimento da nossa comunidade, da nossa região. Primeiro, todos sabem, da minha manifestação contínua sobre a importância do orçamento participativo, de fato, só cumprimentar a Associação de Moradores, lá do Estevão Cararo, que se uniu e buscou, através do orçamento participativo, recursos para estar ampliando, melhorando cada vez mais a sua sede, os seus espaços. Então, aqui fazer esta referência, então, a Associação de Moradores, lá do Estevão Cararo, que hoje recebem, através desse projeto de lei, 30 mil reais para fazer diversas coisas lá na sua sede, enfim, lá no seu bairro. Então, cumprimentar, principalmente, o trabalho que as pessoas desenvolvem de forma sempre muito voluntária, excelentíssimo senhor vereador Lando e demais senhores vereadores. Mas quero me ater aqui ao projeto de lei número 91, primeiro, cumprimentar aqui o poder público municipal, através do prefeito, da vice-prefeita, especialmente a Secretaria Municipal de Agricultura, que dispõe aqui um recurso para a associação, para a FLAO poder estar participando, e tem sido permanente o apoio do governo municipal ao longo da história, dos vários anos de existência da FLAO, que foi fundada lá em 99, em junho de 99, primeiro de junho, então, estava de aniversário, alguns dias atrás, mas que, ao longo da história, tem tido apoio constante do poder público, porque a gente sabe que é uma área, um setor econômico, que merece, como o Carro, como todos os outros, mas merece incentivo do poder público municipal. Então, está indo para São Paulo, então, na feira que acontece lá em São Paulo, do dia 19 ao dia 22, então, agora deste mês, para buscar cada vez mais novas técnicas, novos produtos, e nós gostaríamos aqui de salientar que o poder público auxilia com o transporte dessas pessoas, da associação, aqui representada pelo Marcos, pelo Adriano, e nós queremos fazer um reconhecimento do belo trabalho que a associação, que a FLAU tem feito aqui no nosso município, na região, a participação ativa, o crescimento que tem tido ao longo dos últimos anos, participam de várias atividades do município, podemos citar aqui a festa de Baco, podemos citar aqui a feira da agricultura familiar, a feira construir, a própria FRINAP, então nós sabemos que, inclusive como parceiros, muitas vezes colocando à disposição sua estrutura, sem cobrar nada para estar lá, embelezando o evento, então fazer este reconhecimento, bem como a organização, enquanto associação de fato, eles participam, vendem seus produtos em duas feiras, se não me engano, aqui do município de Erechim, feiras de produtos, São Cristóvão e a Feira do Centro, então fazer este reconhecimento do trabalho que eles fazem em conjunto, então muitas vezes uma pessoa da associação vai lá e vende o produto de todos os que fazem parte da associação, então fazer também este reconhecimento do quanto é importante trabalhar em associação, trabalhar em grupo, trabalhar em unidade. Também dizer que acompanhamos, inclusive aqui no final de semana, tivemos a oportunidade de ver numa reportagem do Zero Hora, que trabalhava este tema das flores, da floricultura, e aqui dizia que o Estado do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, é o segundo maior produtor de flores do Brasil, o terceiro que mais consome flores, que tem maior consumo, mas mesmo assim, ainda o Estado do Rio Grande do Sul precisa importar quase 80% das flores que são consumidas aqui no Estado do Rio Grande do Sul, até muitas vezes pelos problemas climáticos, pelos problemas de frio intenso, ou de calor intenso, então muitas vezes, mesmo sendo o segundo maior produtor, tem que importar mais de 80% das flores que são consumidas aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então são milhões de reais aí, gerando na economia, circulando na economia, através da produção de flores, compra e venda deste produto, que é as flores. também se alientar aqui, que o pessoal está trabalhando ativamente para fazer parte do turismo rural, também fazer este reconhecimento, então nós queremos se alientar e convocar os vereadores aqui a votar favorável a este projeto de lei, acredito que todos serão favoráveis, até porque é um belo projeto, é um projeto que ajuda a desenvolver a nossa região, e aqui nós temos alguns, na justificativa também, o pessoal nos passou, o que vai trabalhar a feira lá em São Paulo, e também dizer que estarão indo em torno de 45 pessoas, não só da associação, mas a equipe técnica, só para encerrar, porque o senhor presidente, não devo retornar depois, mas a equipe técnica da Secretaria da Agricultura, da EMATER, também estará indo para lá, também foram convidados alunos de algumas universidades para que possam ir lá também conhecer essas experiências, para depois aqui desenvolver, junto com eles, cada vez mais este importante negócio. Também alguns produtores de hortifruti e grangeiros também deverão estar indo lá, até porque a feira vai trabalhar, na verdade, os ambientes protegidos e outras questões importantes e fundamentais para a produção aqui da nossa região. Então, senhor presidente, agradeço aqui o tempo a mais concedido e solicito aqui aos senhores vereadores que a gente possa aprovar os dois projetos de lei, claro, importantíssimos, ambos para cada setor, para a Associação de Moradores e também para a Associação dos floricultores aqui do nosso município e região. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, o vereador Leandro Basso. Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite à comunidade que está presente e também quem nos assiste. Os dois projetos que estão aqui, postos em votação, Jandira e o da Estevam Cararo lá, aquela comunidade, na reunião do ALP, manifestou as suas necessidades. O recurso está chegando e a gente gostaria, e sabe que esse recurso vai ser bem investido, mas tem a necessidade que os espaços, não só daquela associação, mas de todas as associações que estão recebendo recursos do orçamento participativo, gerem atividades culturais. Erguer as paredes são sempre mais fáceis. Fazer as políticas sociais nesses espaços requerem muito mais esforço. Mas sou favorável, sim, ao projeto de vocês e me atenho aqui ao projeto da Associação dos Produtores de Flores aqui da nossa região. De tarde, conseguimos ter mais informações conversando com o Marcos. hoje temos 12 associados na associação, estarão indo para lá e estarão levando, gostei de ver, que estarão indo alunos da universidade, tanto da URI como da Universidade Federal, acompanhando este projeto. E vimos também que o mercado de flores, a mesma matéria que o vereador Lucas traz, que foi matéria onde, do Zero Hora, coloca 87% do que consumimos vem dos outros estados. No diálogo que eu tive à tarde, o Marcos me mostra uma realidade inversa do que acontece com a maioria. Esta atividade tirou ele do meio urbano e levou para a agricultura. Então, requer muita atenção, requer mais pesquisa. E entendo que não é uma crítica à assistência que a Ematerra ou que as outras entidades dão, mas acredito que em determinados momentos se aparecer um fungo, não existe um especialista aqui na região que possa dizer que tipo de tratamento aquela flor nesse sítio. Porque todo o estudo na nossa região sempre foi em cima do milho, da soja, do trigo e na pecuária. Essa atividade carece sim de busca de conhecimento porque ela é altamente viável e até porque é um produto que se faz presente nos momentos mais importantes das vidas das pessoas. Seja lá no momento triste de falecimento, mas as flores estão presentes nos momentos mais importantes. Quando nasce, quando faz aniversário, quando forma, quando casa. Então, mais do que atividade econômica é o que passa pelas mãos de vocês, quantas pessoas ficam felizes, quantos namorados reforçam o sentimento através das flores. Então, o que vocês fazem lá é um instrumento de manifestação de valor, de sentimento, de afeto. Que vocês possam sim buscar lá o conhecimento, iniciativas, mas que os órgãos competentes, seja a Secretaria, seja a Cooperativa Nossa Terra, seja a Emater, seja o Sindicato, olhem com mais atenção para esta atividade, porque ali pode estar, pode não, com certeza está, uma alternativa econômica para a nossa região. Obrigado, vereador Leandro Basso. Encaminhamento de votação. Com a palavra, o vereador Jorge. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, os dois projetos que estamos debatendo são projetos que revelam como que o nosso município, como que a nossa região tem caminhado nos últimos tempos. Eu estava aqui lembrando do prefeito Paulo Polis e da política adotada em relação à indução do desenvolvimento e da promoção, tanto na área da produção como na área cultural. E o que nós estamos vendo com esses dois projetos aqui, Marcos, Adriano, Flávia, a dona Jandira, são ações que nenhuma delas o poder público está executando, mas são ações que o poder público está fazendo no sentido de promover, de induzir o desenvolvimento. Quem vai produzir, quem vai buscar a tecnologia, quem vai gerir todo esse processo são vocês, vocês produtores. Da mesma forma, na associação, quem vai promover a cultura, o entretenimento, o espaço de lazer, de reunião, de formação lá na associação, são vocês. Mas o poder público está na base, fazendo o investimento necessário, pontual, cirúrgico, para que as coisas aconteçam. É assim, foi assim no ginásio lá do Sidney Guerra, que nós agora há pouco estamos conversando, é assim no salão de vocês, que precisa, assim, de uma churrasqueira nova. Eu lembro que estive em uma festa lá e dava dó do churrasqueiro, apertar e tal. Agora vamos fazer um espaço, além de outros espaços, e pessoas como vocês. Eu gostaria de parabenizar pelas iniciativas, tanto na área cultural, esportiva, enfim, como na área da produção. Nós conseguimos fazer com que a nossa região cresça, com que o nosso município cresça, com novas ideias, com novas ações. E está aí um mercado, ainda com um potencial de crescimento muito grande, que nós não sabemos exatamente o quanto, porque nós temos uma limitação do clima, mas nós podemos buscar tecnologia para fazer frente a essas limitações do clima. E é isso que vocês vão fazer nesta feira. Então, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que vocês fazem e de pessoas assim que nós precisamos. Vão e voltem, e voltem com novidades para que outras pessoas, outros agricultores, outros produtores, outros cidadãos urbanos possam também fazer, como o caso de alguns de vocês, voltar lá para desenvolver a nossa região. até porque a associação de vocês, ela não é uma associação específica de Erechim, mas é do Alto Uruguai, porque se nós não pensarmos em quanto a região, não conseguiremos atingir os objetivos que tanto buscam. Parabéns ao nosso prefeito Paulo Polis, parabéns a vocês pela iniciativa, e parabéns a todos nós, vereadores aqui da Câmara, que temos a oportunidade de discutirmos e aprovarmos projetos desta magnitude. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge. Justificativa de voto. Em votação, projeto de lei executivo, número 089, o projeto vai ser votado em separado. Em votação, os vereadores que concordam e permaneçam como estão, quem discorre se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Em votação, projeto de lei executivo, 091, barra 2013. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorre se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Queremos parabenizar, então, aqui a Associação de Moradores, da Estevão Carraro, através da presidente Jandira, e também cumprimentar a direção, também da Associação, que, ora, votamos o projeto, dizer que, de certa forma, sempre é importante nesta casa votar projetos dessa natureza. Acho que o poder executivo, o poder público, é exatamente para ajudar as iniciativas das organizações comunitárias que temos no nosso município de Erestim. Então, parabéns a cada uma dessas direções aqui presentes, neste momento. E os vereadores, é claro, que sempre votarão a favor de projetos dessa natureza, que vêm em benefício, com certeza, da sociedade como um todo organizado. Um abraço e parabéns a vocês. Solicito à vereadora secretária que proceda à leitura do projeto de lei executivo 086 barra 2013. Projeto de lei 086 barra 2013. Artigo 1º. Fica o poder executivo municipal autorizado a doar os bens móveis a seguir relacionados, adquiridos pelo poder legislativo e constâncias no patrimônio do município e associação aquarela pró-autista. Um, cinco cadeiras fixas revestidas em tecido marco cavalete patrimoniadas sob números 53, 109, 53, 103, 53, 112, 53, 110, 52, 916. Uma cadeira fixa com braço giroflex patrimoniada sob o número 52.292. Uma mesa para reunião patrimoniada sob o número 53.115. um ventilador de teto arge patrimoniado sob o número 53.116. Duas cadeiras fixas com braço patrimoniado sob o número 52.290 e 52.953. Uma cadeira fixa cavalete patrimoniada sob o número 52.354. Uma cadeira fixa patrimoniada sob o número 52.237. Uma cadeira giratória com braço patrimoniado sob o número 52.208. e um ventilador patrimoniado sob o número 53.038. Artigo segundo. As doações dos bens móveis em que trata o artigo primeiro dessa lei será formalizada através da assinatura do termo de doação que é a parte integrando da presente lei. Parágrafo único. Os bens móveis doados deverão ter uma baixa efetuada na relação patrimonial do município de Erichim. Artigo terceiro revogas das posições em contrário. Artigo quarta lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erichim 27 de maio de 2013 Paulo Alfredo Poles Prefeito Municipal. Comissão de Desenvolvimento Social parecer técnico parecer favorável relator vereador Jorge Pesidonique. Comissão de Justiça e Redação parecer técnico parecer constitucional relator vereador Claudemir Lido. Em discussão ao projeto de lei. Encaminhamento ativo de voto. Em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Gostaria aqui de cumprimentar Oswaldo Terres nosso radialista dono do programa né integração regional né de fato faz eco né na nossa cidade Erechim também na região como um todo cumprimentar também nosso companheiro Gilmar Cola da executiva municipal do PMDB seja bem-vindo quero aqui então vereadora solicito agora a nossa querida secretária que proceda a leitura do projeto de lei 087 barra 2013 projeto de lei 087 barra 2013 artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado abrir crédito especial para a Secretaria Municipal de Educação no valor de 20 mil reais que será depositado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de Educação artigo 2º o crédito autorizado do artigo primeiro será atendido através seguindo dotação orçamentária secretaria municipal de educação unidade de educação e de competência do município alimentação escolar atendimento educacional especializado material de consumo 20 mil reais artigo 3º as despesas decorrentes do crédito aberto no artigo 2º serão atendidas com excesso de arrecadação de transferência da União Federal Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Programa Nacional da Alimentação Escolar artigo 4º revogas disposições em contrário artigo 5º esta lei entra em vigor na data de publicação prefeitura municipal de Erechim de 7 maio de 2013 Paulo Alfredo Poles prefeito municipal comissão desenvolvimento social parecer favorável relator vereador Nadir Barbosa comissão de economia e finanças parecer favorável relator a comissão de justiça e redação parecer constitucional relator vereador Valdemar Arthur Locke Lido Obrigado vereadora em discussão o projeto de lei em encaminhamento de votação em justificativa de voto em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão quem discorre se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes solicito a vereadora secretária que proceda a leitura do projeto de lei executivo número 088 barra 2013 projeto de lei 088 barra 2013 artigo primeiro fica o poder executivo municipal autorizado do área os seguintes bens móveis da associação dos juízes mediadores da seccional de mediação e arbitragem RS 10 cadeiras patrimoniadas sobre os números 28.561 28.548 28.437 28.564 28.552 28.693 28.436 28.560 28.695 28.551 um conjunto de três mesas patrimoniadas sobre o número 76.950 três mesas ergométricas patrimoniadas sobre o número 76.952 953 e 954 parágrafo 1º a doação das cadeiras se dará através da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Turismo repartição onde estão lotados os bens parágrafo 2º as demais doações elencadas nos incisos 2 e 3 desse artigo se darão através da Secretaria Municipal de Administração onde estão lotados artigo 2º os bens objeto presente doação foram devidamente avaliados pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis instituída através da Portaria 838 barra 2008 artigo 3º do Reval de Disposições em contrário artigo 4º salenta em vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Irishim 13 de junho de 2013 Paulo Alfredo Poles Prefeito Municipal Comissão de Justiça Redação parecer técnico parecer constitucional relatora vereadora Eni Maria Scandolara Lido Em discussão o projeto de lei encaminhamento de votação em justificativo de voto em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão quem discorse se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo número 090 barra 2013 projeto de lei 090 barra 2013 artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a firmar convênio com a fundação regional integrada fure mantenedora da universidade regional integrada do alto uruguai das missões o irerechim visando a implantação do centro de especialidades odontológicas tipo 1 parágrafo 1º o centro de especialidades odontológicas é um estabelecimento de saúde que presta serviço de média complexidade em saúde bucal com o objetivo de garantir a referência e contra referência para as equipes de saúde bucal da atenção básica parágrafo 2º a cópia do convênio que trata o capo desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a sua assinatura artigo 2º o centro de especialidades odontológicas tipo 1 deverá realizar no mínimo as seguintes atividades diagnóstico bucal com ênfase no diagnóstico de detenção de câncer bucal periodontia especializada cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros endodontia atendimento a portadores de necessidades especiais parágrafo 1º o atendimento será feito preferencialmente aos pacientes encaminhados pela rede SUS sistema único de saúde artigo 2º o centro de especialidades odontológicas deverá cumprir a produção mínima exigida pela portaria 600 barra 2006 e suas alterações no ministério de saúde parágrafo 3º a produção será verificada por meio de sistemas de informação ambulatorial do SUS Cia SUS através da alimentação do banco de dados artigo 3º são obrigações do município de Erechim e da Fundação Regional Integrada FURI mantenedora da Universidade Regional Integrada do Alto Lugar e das Missões URI do município de Erechim através da Secretaria Municipal de Saúde repassar os recursos oriundos do Ministério da Saúde conforme prevê o artigo 4º da presente lei ceder um dentista com cargo horário de 15 horas semanais fiscalizar a adequada aplicação do recurso repassado da Fundação Regional Integrada FURI mantenedora da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões URI Erechim a dispor de imobiliário espaço físico e recursos humanos exigidos pela portaria número 599 barra 2006 do Ministério de Saúde B providenciar adequação visual do CEL para os itens inconsiderados obrigatórios no manual de inserção de logotipo disponibilizado pelo Ministério da Saúde em seu site C elaborar e enviar relatórios de mensal para avaliação do Departamento de Atenção Básica Área da Saúde Bucal da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde comprovando a produção mínima mensal exigida pela portaria número 600 barra 2006 das alterações do Ministério da Saúde de utilizar os recursos financeiros repassados somente para atendimento das despesas delencadas na portaria 1341 barra 2012 do Ministério da Saúde seguir as determinações das portarias 599 e 600 barra 2006 e suas alterações em número 1341 barra 2012 do Ministério da Saúde artigo 4º tem que o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar a URI ERIXIM os valores a seguir relacionados oriundos do Ministério da Saúde do Fundo Estadual de Saúde depositados no Fundo Municipal de Saúde 60 mil reais a título de incentivo inicial para implantação podendo ser utilizado para construção reforma e ampliação do local em que funcionará o CEL e para aquisição de equipamentos materiais permanentes 8.250 reais mensais a título de incentivo financeiro para custeio parágrafo 1º o Ministério de Saúde repassará os valores ao Fundo Estadual de Saúde e este transferirá ao Fundo Municipal de Saúde parágrafo 2º os repassos de que trata este artigo serão feitos de acordo com as transferências do Fundo Nacional de Saúde do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde artigo 5º para atender as despesas decorrentes desta lei fica autorizada a abertura de seguinte crédito especial Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde ações e serviços públicos de saúde com apoio da União subvenções sociais e 41.250 e 50 reais a Secretaria Municipal de Saúde 2 Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde ações e serviços públicos de saúde com apoio da União e auxílio 66 mil reais artigo 6º o crédito autorizado no artigo 5º será compensado com excesso de arrecadação e transferência da União Federal do Ministério de Saúde incentivos de implantação e de custo mensal dos centros de especialidades odontológicas artigo 7º a Fundação Regional Integrada Fúria e Mantenedora da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões URI e IREXIN deverá prestar contas ao município através do relatório trimestral das atividades envolvidas devidamente atestadas pelo gestor do convênio artigo 8º revogos as disposições contrárias artigo 9º da lei entrevigou na data de sua publicação Prefeitura Municipal da IREXIN 13 de junho de 2013 Paulo Alfredo Polis Prefeito Municipal Comissão de Economias e Finanças Parecer Técnico Parecer Favorável Relatora Vanessa Bels Manioto Miola Comissão Desenvolvimento Social Parecer Favorável Relator Vereador Nadir Barbosa Comissão de Justiça Redação Parecer Constitucional Relatora Vereadora Clarice Moraes Lido Em discussão Projeto de Lei Encaminhamento e votação Com a palavra o Vereador Jorge Senhor Presidente Colegas Vereadores Comunidade que nos assiste pela TV Câmara ou através da internet aos funcionários servidores aqui da casa Secretário Aldirio Older Secretário de Educação que permanece aqui conosco da mesma forma a professora Helena sempre presente hoje com homenagem para a escola eu vi que a senhora estava mais feliz eu acho que é quando a gente vive a educação né secretário Older tudo que se refere a educação mexe com a gente e faz com que a gente se motive cada vez mais o presente projeto senhoras e senhores é mais um dos projetos do governo municipal que vem para a nossa casa na mesma lógica na lógica das parcerias talvez o prefeito Paulo Polis poderia ser traduzido em política de parcerias nós votamos dois projetos anteriormente mas este que estamos votando aqui é uma parceria entre governo federal governo municipal e a nossa universidade a URI o poder público municipal através das unidades básicas de saúde já atende o atendimento primário atenção primária da saúde bucal que é o atendimento aquele básico que é feito então agora nós estamos criando até para que as pessoas que nos acompanham fique bem claro estamos criando um programa municipal que vai atender na atenção secundária atenção terciária é atendida no hospital então nós estamos entrando na questão secundária e são em cinco áreas que inclusive inclui o famoso tratamento de canal que nós não tínhamos na rede e agora teremos exames de câncer pequenas cirurgias ou cirurgias mais simples as mais complexas continuarão sendo feitas no hospital e dentre outras outros serviços que serão fornecidos e além disso além de nós termos este atendimento para o cidadão com três gabinetes com três cirurgiões dentistas três auxiliares em saúde bucal nós teremos esta parceria com a universidade que vai estar ajudando na formação dos novos profissionais então é uma parceria na área da educação e ao mesmo tempo na área da saúde do atendimento então a partir do momento em que estiver em funcionamento é claro que isso vai mais um tempo teremos que agora esperar o recurso vir de Brasília um recurso que vem direto de Brasília não terá adicional ao município a não ser a cedência de um cirurgião dentista que vai compor a equipe dos três dentistas todo os 60 mil inicial para implantação do consultório do espaço adequação dos espaços aquisição de equipamentos só para concluir senhor presidente e os 8 mil 250 para custeio todos eles virão então do ministério da educação nesta grande parceria poder público federal poder público municipal e a nossa universidade a URI tudo toda esta parceria montada para atender o cidadão erichinense que precisa do atendimento obrigado senhor presidente obrigado vereador Jorge em justificativa de voto com a palavra a vereadora Enis Candolara vereador Leandro Basso senhor presidente colegas vereadores vereador público que nos honra com a presença servidores da casa só dizer senhor presidente da importância da nossa universidade a URI a URI hoje historicamente desde que criada foi um exemplo de crescimento e hoje nós vemos as parcerias que ela faz e o quanto ela colabora com o desenvolvimento da nossa cidade e região então nosso voto é favorável e registrar aqui o quanto incentivo deve ser dado a essa universidade a sua divulgação porque ela tem a estrutura necessária para formar profissionais capacitados tanto com o seu corpo docente como com a estrutura de laboratórios e de bibliotecas e de toda a parte de estrutura física que se faz necessário para a formação de bons profissionais e hoje já fazendo essas parcerias tão importantes para o município que certamente não consegue às vezes manter tudo obrigado e meu voto é favorável Obrigado vereadora Denise Candolara com a palavra o vereador Leandro Basso A gente volta aqui para dizer que voto favorável a esse projeto que revela a atenção que o município dá à saúde bucal e também reforço aqui a toda a casa e a comunidade a solicitação que fiz de manhã na reunião da base que se veja a possibilidade de ampliação do horário de atendimento dos dentistas nos postos de saúde porque a classe trabalhadora nem sempre consegue se encaixar no horário que está sendo disponibilizado o serviço voto favorável presidente Obrigado vereador Leandro Basso em votação em votação projeto de lei 090 barra 2013 os vereadores que concordam permaneçam como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes solicito a vereadora secretária que proceda a leitura do projeto de lei executivo número 093 barra 2013 projeto de lei 093 barra 2013 artigo 1º fica alterado o artigo 3º da lei número 3.919 de 9 de dezembro de 2005 e suas alterações que passa a vigorar com a seguinte redação altera a lei número 3.919 de 2005 que dispõe sobre o quadro de cargos em provimento efetivo e estabelece o plano de carreira dos servidores visando ampliar o número de cargos de nutricionista artigo 3º denominação da categoria funcional número de cargos 5 padrão 19 artigo 2º revós disposições em contrário artigo 3º da lei entre vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de origem 5 de junho de 2013 Paulo Alfredo Polis prefeito municipal comissão de economia e finanças parecer técnico parecer favorável relator vereador silvio ambrosio comissão desenvolvimento social parecer técnico parecer favorável relator vereador Hernani vereador Hernani Mário Coelho Mello comissão de justiça e redação parecer constitucional vereador relator Valdemar Arthur Locke lido obrigado vereadora em discussão o projeto de lei com a palavra vereador Jorge senhor presidente o projeto número 093 barro 2013 ele amplia no quadro de funcionários do município mais um nutricionista nós dispomos de quatro atualmente o município dois na área da saúde e dois trabalham na área da educação o município de Erechim tem hoje atende diariamente aproximadamente 8 mil alunos mais especificamente 7 mil 931 alunos em suas 15 escolas e mais as parcerias que estabelece com diversas entidades dentro daquela lógica de indução e promoção da educação secretário outro eu fico aqui imaginando que muitos municípios não tem talvez uma população igual ao número de alunos que nós temos que a sua secretaria muito bem gerida diga-se de passagem no município de Erechim então os técnicos do FNDE mas também as resoluções do próprio conselho nacional dos nutricionistas eles orientam que para cada número determinado de aluno nós teremos que ter um número determinado de nutricionistas e se faz mais que necessário essa ampliação de mais um nutricionista porque os que tem eles estão sobrecarregados e eles não estão conseguindo fazer todo o processo que é lá na ponta lá na escola o acompanhamento do lançamento dos dados da formatação da programação da aquisição da merenda do cardápio e também do acompanhamento então agora com mais este profissional vai se conseguir qualificar ainda mais o trabalho que já é feito no município na merenda escolar e lembrando que o nosso município é referência no Brasil em relação a merenda escolar nós adquirimos 100% dos recursos que vem do PNAE adquirimos da agricultura familiar tanto é verdade que na semana passada estiveram técnicos do estado do Rio de Janeiro indicados pelo Ministério da Educação aqui no nosso município conhecendo a nossa experiência para levar lá para o estado do Rio de Janeiro essa experiência exitosa da merenda escolar então é mais um servidor que será contratado temos no banco de concurso então só não temos o cargo criado então visa única e exclusivamente criar este cargo para qualificar ainda mais o atendimento dos nossos alunos na rede municipal que são quase 8 mil obrigado senhor presidente obrigado obrigado vereador Jorge em caminhamento de votação em justificativa de voto em votação em votação projeto de leis vereadores que concordam permaneçam como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes solicito a vereadora secretária que proceda a leitura dos requerimentos dos pedidos de providências que constam na pauta do dia requerimento 044 barra 2013 autoria vereadora Clarice Terezinha Moraes vereador Valdemar Arthur Locke requer da Câmara Municipal envio de votos de congratulações a orquestra de concertos Erechim pelos seus 63 anos de fundação requerimento 045 barra 2013 autoria vereador Hernani Mário Coelho Melo envio de votos de congratulações acompanhe conselho de pastores igrejas de Erechim pela passagem do dia do pastor comemorado dia 9 de junho pedido providências 168 barra 2013 autoria vereador Claudemir de Araújo solicita municipalidade do reparo do quebra-molas na avenida Caldas Júnior proximidade do número 440 no bairro Três Vendas pedido providências 169 barra 2013 autoria vereador Claudemir de Araújo solicita municipalidade da construção do passeio público notificação do proprietário na rua Heraclides Franco proximidade número 167 no bairro Fátima pedido providências 170 barra 2013 vereador Claudemir de Araújo solicita municipalidade da repintura de duas faixas de segurança na avenida Caldas Júnior proximidade número 331 e 403 no bairro Três Vendas pedido pedido providências 171 barra 2013 vereador Claudemir de Araújo solicita da municipalidade que seja feita faixa de pedestre na rua Princesa Isabel proximidade número 170 no centro pedido providências 172 barra 2013 vereador Claudemir de Araújo solicita municipalidade da restauração da pavimentação asfáltica operação tapa-buracos na rua irmã Suzano no bairro Presidente Vargas pedido providências 173 barra 2013 vereador Claudemir de Araújo solicita municipalidade da limpeza substituição da placa proibido jogar lixo na rua Herakides Flanco proximidade número 167 no bairro Fátima pedido providências 174 barra 2013 vereador Claudemir de Araújo solicita municipalidade a instalação de uma academia ao ar livre na praça localizada na rua Casemiro Kujavinski no bairro Paiol Grande pedido providências 175 barra 2013 vereador Luiz Silva de Brito solicita a municipalidade da limpeza das ruas Belvedere e Rua Almirante Tamandaré e o asfaltamento das mesmas e que comunique aos proprietários para que faça o passeio público onde não exista no bairro Linho pedido providências 176 barra 2013 vereador Luiz Silva de Brito solicita a municipalidade de estacionamento rotativo área azul na primeira quadra avenida Germano Alphman até o cruzamento com a rua Aratiba no centro pedido providências 177 barra 2013 vereador Luiz Silva de Brito solicita a municipalidade da colocação de um poste de luz com a rede de energia elétrica no canteiro central da rota da avenida Tiradentes com a rua Henrique Schwerin no centro pedido providências 178 178 barra 2013 vereador claudemiro da raújo solicita a municipalidade da realização de estudo de viabilidade para refazer a calçada do terminal de ônibus urbano pedido providências 179 barra 2013 vereador municipal e os com receituários da rede pública nos finais de semana tenham acesso a retirada desta medicação na farmácia interna do hospital municipal lido senhor presidente obrigado vereadora em discussão os requerimentos pedido providências e e congratulações com a palavra vereador Luiz de Brito vereadora Clarice vereador Leandro Vaz senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras e demais pessoas que ainda nos prestigiam especialmente os funcionários desta casa e assessorias dos senhores parlamentares que estão presentes e em especial gostaria de me dirigir também aos assistentes da TV Câmara que a gente encontra muitos amigos na rua e comentam o desempenho o trabalho dos senhores vereadores nesta casa e também porque não dizer as preocupações que as preocupações dos senhores vereadores é a mesma e é o anseio da nossa comunidade para que a nossa cidade se desenvolva e cada vez seja melhor de morar e de viver e porque não dizer meu amigo vereador Lando de conviver também com as pessoas e por que não dizer também cumprimentar o vereador Jorge pela brilhante homenagem à escola Sidney Guerra acompanhei também desde o início daquela escola muito bem situada num bairro nobre de nossa cidade e também desejaram muita saúde e muita felicidade ao nosso colega vereador Hernani que esteve de aniversário neste último final de semana tenho três solicitações de autoria deste vereador vereador José da Cruz e gostaria de me dirigir aos senhores vereadores também e dizer quantas pessoas a gente encontra na rua e nós pergunto vereador o que vamos fazer para nós livrarmos dos buracos nessa nossa cidade e sou favorável aos inúmeros pedidos inclusive vereador Araújo vários de sua autoria e que a gente conhece e que as pessoas também o solicitam e o senhor foi muito feliz na escolha das reivindicações que o senhor está fazendo aqui que são justas e devem ser atendidas sim com relação a rua Almirante Itamandaré vereador José da Cruz é uma rua do bairro do Linho a gente tem amigos empresários que tem comércio no centro da cidade que moram nessa rua inclusive me comentaram já solicitamos ao nosso vereador José da Cruz também mas até agora não aconteceu o que ocorre na rua Almirante Itamandaré senhores vereadores falta de manutenção por parte do poder público para você cobrar do morador e do proprietário do terreno em primeiro lugar o poder público tem que dar o exemplo a rua tem que estar pelo menos bem pavimentada ou asfaltada sei lá ou pelo menos em condições de trafegabilidade e o senhor conhece eu sei que o senhor esteve lá ela está necessitando inclusive os moradores comentaram que teve alguém para atuar eles por eles não terem alguns não terem confeccionado ainda o passeio nós vamos fazer o passeio sim os moradores me disseram hoje desde que a prefeitura faça parte dela e cuide da pista de rolamento da maneira que está e na continuidade vereador José da Cruz que também é a rua Belvedere essa rua que eu estou me referindo senhores vereadores é uma rua após a Machado de Assis no mesmo sentido sentido bairro ou distrito industrial e a Belvedere está um depósito podaram árvores depositaram no passeio estão está realmente numa situação que alguém que é pago nós criamos tantos cargos nesta prefeitura seja de chefia de CC os funcionários que são de carreira nós temos mais de dois mil servidores no município de Eregim se estiver faltando vamos solicitar ao senhor prefeito municipal que elabore um concurso novamente se crie mais cargos para que realmente aconteçam essas limpezas sei lá se essa empresa que faz a manutenção da poda da grama das árvores se é só antigamente se dizia que o Helóis Anela só fazia o centro da cidade hoje pelo que a gente observa se expandiu para mais algumas ruas mas não sai muito longe do centro também o pessoal podando a grama sempre na mesma região aqui na Avenida 7 na Maurício Cardoso e por aí vai o pessoal dos bairros também merece que esse trabalho e esse serviço chegue até lá eles pagam seus impostos da mesma maneira que nós os moradores do centro o fazem com relação a rua Germano Hoffman senhor presidente é um estacionamento que aqueles proprietários de comércio estão solicitando uma área azul pelo menos na quadra da Autolândia antiga Autolândia até a rua Aratiba no antigo moinho Litivim porque o pessoal que trabalha no centro estaciona seus carros e fica todo o período do comércio que está em funcionamento eles gostariam que fossem contemplado com a área azul e já que a solicitação também se refere à área azul senhores vereadores nós vereadores acho que temos que começar a fiscalizar como que está funcionando esse sistema do estacionamento rotativo pago vendedores podem observar nós aqui com nossos assessores nossos funcionários da cama se estacionou o carro aqui se descuidou não colocou o cartão a multinha dos cinco reais é em poucos segundos mas muitas vezes quando você precisa adquirir o cartão você não encontra aqueles meninos ou aquelas gurias que estão fazendo esse trabalho que é um trabalho por sinal muito bem feito mas acho que deve ser ampliado e infelizmente quando foi votado nesta casa eu estava só para concluir senhor presidente se o senhor me permite eu ajudei criar esse estacionamento rotativo pago mas infelizmente não é mais rotativo pago virou num estacionamento pago você paga ele fica pode deixar o carro a banha toda vai lá troca o cartão não é mais duas horas são três são quatro são seis horas por quanto o usuário necessitar se fosse rotativo fiscalizando com certeza iria funcionar e nós iríamos encontrar vagas para estacionar os seus veículos aquelas pessoas que necessitam ir até o centro da cidade fazer as suas compras e os seus negócios era isso senhor presidente gostaria que os senhores vereadores me ajudassem nessa empreitada que é uma solicitação dos moradores não é desse vereador simplesmente sou um porta voz dos mesmos e mais uma vez vereador Hernani parabéns pelo seu aniversário com muita saúde com muita paz e com muitos anos de vida pela frente obrigado senhor presidente desculpa ter me excedido no horário obrigado vereador Brito com a palavra a vereadora Clarice Moraes boa noite presidente José da Cruz nossos colegas vereadores quero cumprimentar aqui também a nossa amiga Helena Bonorino o meu amigo Oswaldo Terres o nosso secretário da PMDB Gilmarcola os servidores aqui da casa os assessores ao público que nos assiste pela TV Câmara e internet eu não podia deixar de homenagear na data de ontem comemoramos o aniversário da grandiosa e belíssima orquestra de concertos de Erechim que aos poucos cresceu se destacou e conseguiu seu merecido espaço diante de nossa cidade é nesse dia 10 de junho que a orquestra completa 63 anos de caminhada 63 anos representando e enobrecendo a boa música faça importante destacar o espetacular evento de ontem à noite da orquestra de concertos de Erechim que contou com a participação do coral matrigal de Erechim e do grupo Vocalando encantando e emocionando o público com uma programação criativa digna de elogios e aplausos desde já parabenizo toda a equipe organizadora do concerto da noite do último domingo no Centro Cultural 25 de julho que sem dúvidas fechou com chave de ouro o nosso final de semana por sua vez a orquestra torna-se uma pioneira para a nossa cultura destacando-se e não se deixando a bater diante de tantas dificuldades pelas quais passaram durante seus anos de trajetória ao longo desses mais de 60 anos de história a orquestra de concertos de Erechim teve à sua frente diversos regentes que a conduziram aos quais citamos Frederico Schubert Schubert pastor Conrad Nelman Afonso Krieger Alfredo Sig Wout Karino Corso José Carlos Keller Rosemary Niederberger Aldo Ader Ademar Haas Rodolfo Krieger e Maurício Castelli atualmente a orquestra de concertos de Erechim está sobre a direção do presidente Rodrigo Garcês e paralelamente aos concertos regulares oferece a comunidade aulas gratuitas de música onde diversos professores integram-se e atendem jovens e adultos nas dependências do Centro Cultural 25 de Julho motivando transmitindo conhecimentos e impulsionando jovens e adultos em trabalhos inclusivos e culturais por essa justificativa peço a todos os nobres vereadores que votem favoravelmente a esse requerimento encaminhado por mim e pelo nosso vereador Valdemar Arthur Locke e também sou favorável a todos os pedidos de providência que foram apresentados nesta noite e também favorável ao requerimento dos votos de congratulações ao Conselho de Pastores e Igrejas de Erechim sabendo como diz o nosso colega vereador Hernando Mello que ser pastor é uma honrosa e responsável missão dada por Deus quero também parabenizar o nosso colega vereador Jorge Psidoni pela bela apresentação que foi feita pela nossa escola doutor Sidney Guerra e uma boa noite a todos muito obrigada obrigado vereadora Clarice Moraes agora com a palavra o vereador Leandro Basso queremos parabenizar também o vereador Hernani Mello pelo aniversário né hein Hernani pô fez aniversário e nem avisou nós né e a festa parabéns mas está em tempo ainda tá tá ok grande abraço de coração com a palavra o vereador Leandro Basso presidente volto a esse espaço defender esse pedido de providência que vem atender a necessidade da grande maioria da população da nossa cidade o que ocorre isso é de conhecimento de todos da sexta-feira em diante após as dez da noite a pessoa que procurar tratamento no pronto-socorro e tiver uma receita prescrita se não dispor de recurso ela só vai poder começar a fazer o tratamento na segunda-feira quando ocorre finais de semana ou feriados como aconteceu recentemente o último atendimento foi na quarta-feira então foi quinta sexta sábado domingo segunda foram quase cinco dias e há certas doenças certas patologias que necessitam do medicamento imediato se você leva um filho com infecção na garganta não vai poder esperar o antibiótico na segunda de manhã e aí se torna as pessoas podem dizer Leandro vai se tornar mais caro para o município eu acredito que não porque onde você com um medicamento ou dois você vai tratar a doença se você deixar essa doença avançando 48 horas a tendência é que se agrave e ela venha necessitar quem sabe até internação e por que né desse dessa ampliação do serviço que o município já dá quando foi feito o medicamento genérico lá no passado o medicamento genérico ele dava 10% do valor do medicamento do medicamento químico do padrão hoje o capital especulativo conseguiu pegar o medicamento genérico e vem subindo subindo que ele é apenas 30% mais barato do que o convencional enquanto a economia ou a capacidade de arrecadação do trabalhador cresce na ordem de 2 a 5% o medicamento o lucro da área dos medicamentos cresce de 12 a 15% ao ano e quando as pessoas se deslocam para o hospital o hospital Santa Terezinha no final de semana para pegar atendimento isso é depois das 11 da noite a população pobre tem que fazer isso de táxi e por vezes o taxista em vez de cobrar a corrida tira dinheiro porque ele mora às vezes no meio da comunidade para ajudar a comprar o medicamento então eu gostaria que o governo desse uma atenção especial visse a viabilidade deste deste projeto e é apenas estender um serviço que já é dado nos demais horários da semana obrigado presidente obrigado vereador Leandro Basso em justificativa de voto com a palavra a vereadora Elis Candolara senhor presidente quer dizer que sou favorável a todos os requerimentos me referir a alguns requerimentos também do vereador Araújo que eu concordo vereadora Araújo nós tivemos aqui uma audiência pública inclusive por causa do trânsito nas três vendas e me parece que esse seu pedido para que se pintem as faixas também acho que as lombadas lá estão sem pintura eu tenho passado por lá e tenho tido dificuldade à noite então imagino quem mora e que usa aquilo todos os dias então os seus requerimentos eu acho que estão pertinentes os seus pedidos sempre atentos às três vendas que é um bairro tão nobre da nossa cidade também o requerimento do vereador Leandro Basso vereador Leandro parabéns pela sua sensibilidade porque eu sou uma defensora das pessoas que sofrem que não tem condições porque quem tem dinheiro vai à farmácia compra o seu medicamento e vê e a angústia de quem está doente saúde é tudo então sou favorável senhor presidente parabéns ao Hernani também pelos votos de louvor a orquestra também dos vereadores que propuseram e sou favorável senhor presidente obrigado vereadora Inês Candolara em votação os requerimentos pedido de de providência e também os pedidos de congratulações os vereadores que concordam permaneçam como estão quem descobre se manifesta aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes solicito a vereadora secretária que proceda a leitura dos pedidos de deslocamento de liberação e ratificação de diária senhor presidente a vereadora abaixo subscrita por intermédio do presidente solicitar bons préstimos de vossa excelência no sentido de liberar duas diárias e meia tendo visto o deslocamento para a cidade de Porto Alegre nos dias 11 e 13 de junho do corrente ano para participar de audiências com os deputados estaduais Silvana Covatti Hernani Polly e também com a gabinete estadual o deputado federal Jerônimo Gorgin atenciosamente em Nima de Escandolara em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão quem descobre se manifesta aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes fim da hora do dia passamos espaço dedicado expediente político temos o vereador Enis Escandolara o vereador Brito o vereador Hernani o vereador Basso o vereador Valdemar Locke o vereador Silvio o vereador Farina 2467 escrito vereadores 6 minutos podemos então fechar nos 6 minutos então ok com a palavra então a vereadora Inis Escandolara queremos até manifestar que hoje o vereador Lando não se manifestou está com dor de garganta inclusive mas está aqui na sessão vereador está meio adoentado porque pela primeira vez durante os 6 meses de mandato ele hoje se liciou 6 minutos com a palavra vereadora Inis Escandolara senhor senhor presidente colegas vereadores nós temos tido nessa casa inúmeros debates ou então referências a gestões anteriores a problemas financeiros a dívidas da casa para a nossa alegria quando participamos aqui da apresentação do senhor prefeito do PPA nós vimos que o nosso prefeito com muita seriedade com muita ética colocou de como ele encontrou a prefeitura nas suas palavras ele se referiu inclusive a mim que estava aqui dizendo de que ele havia recebido uma prefeitura em condições administrativas e sem dívidas aqui constantemente nós somos contestados colegas e nós precisamos fazer com que a população entenda a verdade para isso nós fizemos e se alguém achar que eu estou errada terá que contestar comigo o nosso prefeito Polis que também nessa tribuna se manifestou eu tinha ficado sentida porque na reunião anterior nós fomos aqui contestados inclusive com vereadores vindo a essa tribuna dizer que pagaram dívidas aqui nós temos os dados e quem quiser nós temos no nosso gabinete a disposição se na situação financeira deixarem e talvez com isso se encerre um ciclo desse tipo de debate com uma informação precisa certa e verdadeira situação financeira deixada anterior por favor situação financeira deixada pelo governo Zanella em 31 de dezembro de 2008 disponibilidades o que nós tínhamos de disponibilidades em caixa 1.316 bancos 935 bancos contas aplicações 12 milhões portanto um total de 13 milhões 156 situação financeira deixada essa daqui era então do governo Zanella em 31 de dezembro dívida a longo prazo o que é dívida a longo prazo pode ser um empréstimo que tem restos a pagar aqui nós temos programas habitacionais era 2 milhões o Provias que era aquele que foi citado aqui que tinha um empréstimo 1 milhão 900 a RGE 96 não vou dar os pequenos e com o hospital a dívida da RGE era de 594 precatórios 1 milhão precatórios é quando alguém entra reivindicando até salários leis sociais algumas coisas desse gênero dando um total de 6 milhões 580 portanto senhores a situação financeira deixada em 31 com disponibilidade versus dívida total a disponibilidade que nós tínhamos não a outra a outra onde tem a disponibilidade tem mais uma anterior assim é a dívida circulante isto o que é dívida circulante todos os senhores conhecem aquela dívida que temos que pagar se é luz se é encargos sociais que tem que ter o empenho feito em dezembro para que se pague tendo esse dinheiro em caixa então os restos a pagar processados que eram aqueles que tem que ser pago no mês posterior seria janeiro fevereiro que era esse total de 1 milhão 681 descontos em folha que a INSS algumas coisas também que teria que ser pago no mês posterior tinha que ficar o dinheiro em caixa ele estava ali era 1 milhão 230 provisões o que é provisões eu poderia pensar que terão férias que terão algumas coisas que não está já para ser pago poderão vir a acontecer é uma provisão não é o que tem que ser pago 4 milhões e 44 num total de 6 milhões e 955 tirando essas provisões que não eram dívidas já efetuadas e que poderiam só vir a ter nós ficaríamos com 2 milhões 911 portanto se nós ficamos deixamos 13 milhões tendo que pagar os 6 milhões nós ainda teríamos tirando as provisões nós ainda sobraríamos 243 mil portanto senhores esta é a verdade esta é a realidade os senhores podem pegar os senhores não precisam ter dúvidas que esses dados estejam errados nós temos aqui o secretário da fazenda que recebeu a secretaria e que deve ter esses dados se os senhores precisarem eu gostaria de com isso encerrar que se ouça nessa tribuna até sim tirando mas tirando os 4 milhões se fosse assim pagaria tudo mesmo tendo as provisões que não era dívida feita ainda sobraria isso mas sobra os 4 milhões e 42 mas se tirássemos ainda assim sobraria então o que se mostra aqui poderia se pagar tudo que não precisava pagar porque claro que um governo inteligente usa o prazo que tem usa para suas necessidades imediatas o dinheiro que tem talvez foram pagando mas poderia ter sido pago então eu me parece que nós precisamos aqui não discutir o sexo dos anjos nós precisamos aqui discutirmos projetos que beneficiem a sociedade que são realmente problemas eu nunca venho aqui falar do governo citar nome do prefeito da vice-prefeita quando nós viemos a esta tribuna nós discutimos projetos projetos que vão à população mas muitas vezes quando você é levado a discutir ou você é provocado a discutir você tem que trazer os dados e foi esta informação precisa que nós estamos trazendo senhor presidente e gostaríamos de com isso deixarmos claro para a população para os senhores e qualquer dúvida está à disposição no nosso gabinete obrigado senhor presidente Obrigado vereadora Eni Scandolara com a palavra o vereador Luiz Debrito senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras e dizer a vereadora Eni eu tenho ouvido falar tanto em milhões nesses últimos anos nesse nosso município que eu acho que nós estamos até meio perdidos em valores só se fala em milhões e milhões e milhões que não se sabe para onde que está indo tantos milhões e milhões ou se até fazer uma ironia talvez seja uma plantação do próprio milho vereador Silvio Terri gostaria senhor presidente antes de me manifestar no espaço político me dirigir ao vereador Leandro Basso vereador Leandro Basso o senhor me surpreende a cada sessão o senhor foi o senhor é um vereador que mora no bairro Atlântico sabe das necessidades e das dificuldades desde o vizinho ao lado da rua do bairro dos bairros mais próximos porque não dizer de todo o nosso município com relação as dificuldades muitas vezes que um paciente tem para aquisição de um medicamento todos nós somos sabedores que muitos medicamentos não existem na rede e as famílias tem muita dificuldade para adquirir e a sua preocupação com relação a esse horário após as 22 horas e por que não dizer se prega tanto nas campanhas políticas nós vamos ter unidades básicas aberta 24 horas e a população se ilude e acredita e muitas vezes a gente sabe que é extremamente uma falta de verdade até de quem faz esse tipo de campanha e o senhor é um vereador da base e o senhor não mudou a sua postura como cidadão além de cidadão é um vereador do município e o senhor vem e luta pelas reivindicações que as pessoas nos pedem na rua todos os dias eu também fui vereador em outras legislaturas de base eu sei como é ser vereador da base muitas vezes você tem que vir aqui na tribuna e defender até o indefensável parabéns pela sua atuação e parabéns por esses cinco meses e meio de mandato que eu tenho oportunidade de lhe conhecer nesta casa legislativa com relação às áreas indígenas senhor presidente a revista veja do dia oito publicou uma matéria que eu gostaria que todos os senhores vereadores tivessem a oportunidade de pegar a revista veja e ler e por que não dizer tomar conhecimento até para nós nos engajarmos com essas 300 famílias que correm o risco aqui no mato preto de perder suas propriedades para 43 indígenas isso chama-se uma falta de vontade política senhor presidente dos governantes por que não adquirir uma área e colocar essas 43 pessoas indígenas que estão ali debaixo daquele viaduto na divisa do município de Erebango ou por que não dizer no município de Erebango hoje além da divisa do município de Erechim é simples tem tantas propriedades que dá para ser adquirida e colocar esses indígenas até da maneira deles mas não dessa maneira que está e por que não dizer olhem a página 80, 81 e a 82 senhores vereadores o homem branco que era pito infiltrados no meio dos indígenas para ter benefícios sociais do governo federal e ter acesso às universidades é isso que está ocorrendo pobres índios sendo ousados por essas pessoas sem escrupos por que não dizer e gostaria também senhor presidente e voltando a situação indígena está para acontecer um grande movimento na nossa região com relação a essas famílias do Mato Preto eu gostaria que os senhores vereadores de todos os partidos vamos ser solidários àquelas famílias àqueles proprietários daquelas áreas e vamos se juntar a eles no dia do seu movimento que está próximo e nós seremos com certeza avisados e por que não dizer senhor presidente falar do nosso Ipiranga que todos nós quando saímos de Erechim falam vocês têm o melhor e maior estádio do interior do Rio Grande do Sul todos nós nos sentimos orgulhosos e estufamos o peito só que nós não estamos ajudando o Ipiranga como ajudar que eu me refiro tenho ido em todos os jogos do Ipiranga agora na segunda divisão porque na primeira divisão quando o Barão estava zelando por aquele patrimônio e tinha o time presidente eram em dias de jogos era um desfile de políticos de vereadores de pessoas da nossa comunidade presente lá porque o Ipiranga estava numa fase boa estava na primeira divisão se mantinha agora que está na segunda a comunidade de Erechim deve acompanhar os jogos do Ipiranga e por que não dizer e não estou usando da vitória que o Ipiranga obteve ontem em Santa Maria por favor é porque nós temos que voltar à primeira divisão porque nesse nosso país nesses últimos anos e meses senhor presidente através agora só para concluir através das copas das confederações e da copa do mundo do ano que vem só se fala em futebol estão construindo Babilônias na Amazônia em Brasília para os senhores terem uma ideia a média de público em jogos em Brasília dos campeonatos regionais deles é 900 pessoas estão construindo um estádio hoje para 72 mil pessoas já construíram aliás com recurso público por que não dizer obrigado senhor presidente obrigado vereador Bito com a palavra o vereador Hernani Mello nobre presidente vereador José da Cruz no qual eu cumprimento nesse momento também faço uma saudação especial meus colegas vereadores vereadoras que se encontram no plenário aqui na Casa do Povo uma saudação especial da mesma forma com muito carinho muito respeito a toda a comunidade de Erechim que nos assiste pela TV Câmara acompanhando os trabalhos desta Casa Legislativa o trabalho que aqui é produzido pelos senhores vereadores os projetos são votados e é importante este canal de comunicação para que a gente encurte essa distância entre os poderes constituídos e aqui falo do poder legislativo com a sua comunidade essa interação ela é muito importante primeiramente quero dizer da minha alegria por ver aqui hoje contada através deste parlamento a história da escola doutor Sidney Guerra aonde tive o privilégio de conviver e viver todos aqueles momentos aqui apresentados pelo nobre vereador Jorge contando a história daquela instituição de educação e eu pude participar daqueles momentos principalmente os momentos iniciais de como se construiu todo aquele projeto educacional na época como aluno mas eu venho também nobre presidente a esta tribuna nesse espaço que nos é dado vereador Leandro para que a gente possa interagir com os vereadores e conversar com a nossa comunidade a respeito dos mais diversos problemas que enfrentamos e eu tenho uma preocupação muito grande já há vários anos e defendo aqui nesta casa e trabalho aqui nesta casa com relação ao combate e a prevenção à drogadição a gente sabe que este é um problema que afeta não só a nossa cidade mas como o mundo e tem causado sérios problemas dentro da nossa sociedade e mais propriamente e mais propriamente dito atingindo a célula central que é a família eu vejo que aqui nesta casa foi criada a frente parlamentar antidrogas foi criada por mim aonde tem a participação dos demais vereadores que quiserem se integrar a este projeto vejo o trabalho que é feito no município e tem muito trabalho bom que está sendo feito encaminhado mas vejo que os órgãos que trabalham nesse meio tem deixado a câmara de vereadores de lado parece que nós temos que fazer um trabalho paralelo a gente sabe pelo jornal as atividades do conselho do entorpecente que é um conselho importantíssimo dirigido por pessoas capacitadas mas que não lembram que esta casa tem trabalho tem projetos e tem visão do que se deve fazer também nessa área e tem que opinar dentro desse processo e eu não sei o porquê que nós somos deixados de lado nessa questão eu acho que eu sempre defendi que nós temos que ter um trabalho em conjunto quando é fazer o combate a esse tão grave problema que assola a vida da nossa comunidade das nossas crianças principalmente dos nossos jovens então faço aqui de público um apelo para que a câmara possa se integrar a esse projeto sob pena de nós fazer um trabalho paralelo e se encontrarmos lá na frente e de repente está dividindo forças quando teríamos que somar forças dentro desse segmento o jornal zero hora traz uma matéria muito importante a respeito disso do problema da drogadição e que assusta um pouquinho a todos nós não chega o problema que as famílias enfrentam que os pais que as mães que a sociedade enfrenta um grave problema social hoje está afetando o setor econômico também porque o afastamento de pessoas hoje dependentes da droga tem causado grande problema dentro das empresas nos postos de trabalho consequentemente nobre vereador Silvio Ambródio gravíssimo problema na previdência com os auxílios benefícios que a previdência se obriga a conceder a pessoa que está passando por esta dificuldade por este momento e está preocupando esse episódio da previdência o jornal traz que nos últimos seis anos houve um acréscimo de 179% na concessão de auxílio doença pelo INSS no Rio Grande do Sul trata-se de uma epidemia tóxica que repete um fenômeno nacional já que no Brasil o aumento foi de 192 quase 200% o aumento dos benefícios de auxílio doença causada pelo problema da droga então esse caros colegas vereadores a comunidade a comunidade de Erechim nós temos que fazer um enfrentamento ainda maior do que vem sendo feito somando forças para que nós em conjunto possamos amenizar este problema e eu não vejo outra saída vereador Valdemar Locke a não ser trabalhar fortemente na questão da prevenção e eu acho que esta casa que produz leis tem grande contribuição a dar e nós queremos estar inserido dentro deste projeto dentro deste processo e dentro do que está sendo feito no município de Erechim para mim concluir vereador Zé da Cruz nós estamos trazendo para cá também e já fomos solicitados legislação que proíbe a venda de álcool que é uma droga lícita e que é porta de entrada para outras drogas hoje ilícitas com relação a venda de álcool para menor para crianças e para adolescentes está se desenvolvendo no Congresso Nacional e nós temos que tratar nos municípios uma pena ainda maior para isso nós estamos trazendo para cá essa discussão também de um projeto de lei com relação ao problema do álcool no trânsito também através da frente parlamentar o álcool no trânsito que tem vitimado muitas pessoas que tem ceifado a vida de muitas adolescentes jovens homens mulheres está se criando o ficha suja vereador Brito para os motoristas que forem que tiverem a sua carteira de habilitação cassada por problemas de dirigir alcoolizados que o nome deles conste em uma lista não só a carteira o número da carteira de motorista mas que o nome deles conste na relação numa relação para que as pessoas que vão empregar essas pessoas que vão dar emprego essas pessoas saibam que aquela pessoa já causou acidente já vitimou pessoas para que as pessoas tenham uma busca de saber quem são as pessoas que estão causando esse problema no nosso trânsito que estão dirigindo embriagados então esse este este movimento que está se criando ele é muito importante nós estamos é uma espécie de ficha suja com relação direção e álcool então vereador Zé da Cruz eu poderia aqui falar muito mais a respeito desse assunto dos projetos e das ideias que temos para desenvolver nesse segmento mas eu já abusei de vossa excelência do tempo que o senhor me concedeu e nós vamos continuar falando debatendo sobre esse assunto junto com a Casa do Povo que tem o dever de trabalhar a legislação através desse segmento para esse enfrentamento dos problemas muito obrigado obrigado vereador Hernani Mello de fato é um assunto bem pertinente por isso merece um tempo maior inclusive desta Casa para discutir essa relação com a palavra o vereador Leandro Basso até que o vereador se desloca da tribuna dizer que de fato o vereador Hernani é essa presidência sempre bate nessa mesma tecla de fazer com que este poder seja valorizado e muito porque somos muitas vezes contestados e criticados mas se não passar por esta Casa nada acontece então a comunidade ela se beneficia em prol também dos seus deveres dos seus direitos mas com a aprovação unânime ou a discussão que passa por esta Casa Legislativa então o senhor tem de fato razão com a palavra o vereador Leandro Basso colega nove vereador Jorge só comunicar que isso aqui é para efeito visual não vai ser lido se não trago o presente aqui a lista do Bolsa Família da nossa cidade são 2.500 bolsas famílias da nossa cidade por que que trago aqui porque um dos papéis nossos é fiscalizar e em virtude não quero aqui levantar suspeita alguma sobre e nem diminuir a importância do alimento na mesa das pessoas que necessitam é mais econômico dar alimento do que ter que tratar a doença porém e aí que entristece o ser humano alguém pensou genérico veio um segundo e inflacionou alguém pensou o IP o convênio e daí veio uma segunda pessoa que também na nossa cidade ou um grupo de pessoas que cobre um exame do IP na taxa cheia devia ser 10 reais 5 reais está sendo em algumas clínicas da cidade cobrado 50 reais vem a Bolsa Família para diminuir o problema da fome e aí vem um sacana ou vários sacanas sem caráter sem decência e acabam diminuindo a importância do projeto porque quando você tem a CGU que é a controladora geral da União colocando uma manchete parentes de autoridades empresários e até mortos recebem Bolsa Família aponta a controladora geral da União daí uns casos assim que entristece uma pessoa funcionário público com uma renda de 2.279 reais sendo beneficiado do Bolsa Família esposa de vereador filha de secretária da assistência social são casos que ocorrem no país como fazer para proteger os benefícios do cidadão da corrupção quais mecanismos criar para que isso não aconteça porque o há um instrumento forte para arrecadar há toda uma estrutura de fiscalização para arrecadação e depois do dinheiro arrecadado você ter ele delapidado por pessoas que não trazem consigo as virtudes da função a fiscalização do Bolsa do Bolsa Família ele é 20% por amostragem a declaração é de punho o controle ele não é eficiente se o cadastramento não fosse nas secretarias fosse na Caixa Econômica Federal onde você pode já digitando o CPF saber se essa pessoa tem outra fonte de renda ou não e com a identificação biométrica que está sendo utilizado nos processos eleitorais onde tem municípios com mais eleitores que população é um instrumento fácil rápido eficiente e seguro para você para você pelo menos diminuir essas atrocidades que acontecem num bom programa que tem tirado a fome das pessoas e poderia tipo assim tem outros que assistia ontem o Jornal Nacional da duplicação da rodovia que falta um pedaço aí perto de Laguna a empresa recebeu a concessão para explorar a rodovia já se passaram oito dez anos está cobrando pedágio tinha que fazer 46 quilômetros de asfalto até então não fez nenhum metro sequer para que a gente não fique só nas coisas negativas parabéns Jorge pela iniciativa e vi naquelas fotos algo que acho que poderia ser retomado na nossa cidade vi que alguns desfiles eram feitos dentro do Colosso da Lagoa vejo que ali tem espaço para dar conforto para quem vai assistir dar uma proximidade visual e também vem fazer um exercício de retorno da comunidade ao Colosso da Lagoa que é uma das observações que é feita por todos que a população não retorna não valoriza mais esse espaço que além de ser um espaço esportivo é um cartão postal da cidade vou estar sugerindo ao secretário de cultura do nosso partido que pense e que veja a possibilidade de retomar o desfile de 7 de setembro dentro da pista do Colosso da Lagoa dando conforto para a população obrigado boa noite obrigado vereador Leandro Basso com a palavra ao vereador Valdemar Locke só dizer que o vereador Leandro Basso fez algumas acusações graves a gente só gostaria que ele fosse um pouquinho mais claro no que tange porque ele mostrou a lista da cidade de Erechim portanto a gente queria só que clareasse para não ficar dúvida aí para daqui um pouco qual é o número aí a questão de ordem para o senhor vereador até para não deixar dúvida porque se não daqui um pouco amanhã a população vai dizer que é servidores ou é vereadores da cidade de Erechim não peço desculpa por esse ato falho a informação está no UOL né aqui são relatos do país que nem do servidor municipal do servidor é lá em Vazante Minas Gerais nós temos casos em Rio do Sul nós temos casos em Belfró Roxo no Rio de Janeiro não consta graças a Deus na lista ninguém de Erechim mas é só para clarear né para clarear para não deixar dúvida aí porque se não tá virador mas foi muito brilhante a sua a sua colocação na tribuna só que só para nós clarearmos a questão obrigado obrigado pela colaboração amanhã o pessoal não tá comentando que tá ok até porque é gravado tá ao vivo na internet temos a TV Câmara né que faz a transmissão também todas as terças feiras então nós temos que também só para clarear eu sei que daqui um pouco o senhor até colocaria isso mas acabou esquecendo no momento obrigado vereador Leandro Basso com a palavra o vereador Valdemar Locke senhor presidente demais membros da mesa nobres colegas vereadores vereadoras público que nós assiste espectadores da TV Câmara canal 16 vem essa tribuna hoje senhor presidente para com grande satisfação né pelo alto nível que foi conduzido essa sessão pelos nossos nobres pares vereadores aonde nós colocamos e votamos projetos de alto interesse para a comunidade de Erixim né eu me refiro principalmente ao convênio firmado com a Universidade Integral Regional URI Campos de Erixim onde que é um projeto que ganha 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 o poder público ganha a Universidade a URI e principalmente a população de Erixim nós vamos ter um atendimento especializado um atendimento odontológico né que é um serviço prestado hoje para todos com esse convênio para todos usuários do SUS do sistema público de saúde até então nós não tínhamos esses serviços ao alcance da comunidade e da população mais necessitada então é um projeto como já disse né de alta importância e que são que anteriormente era só feito por profissionais particulares então a comunidade está beneficiada mais um belo projeto bem como também os repassos que foram feitos para as comunidades e os recursos também para a entidade né da Associação dos Floricultores que vão buscar conhecimento para o setor e isso traz benefício para o nosso município isso é interessante essa área também está sendo bem desenvolvida e também a contratação de uma nutricionista para atender a demanda sempre crescente de novos alunos novos alunos nas nossas escolas municipais e com isso buscar a melhor qualidade de aproveitamento dos alimentos da agricultura familiar né quero também deixar aqui a minha satisfação de termos sido ontem agraciados com o bóton da nossa da nossa orquestra municipal de Irixim né gostaria que todos quando tem oportunidade pudessem participar que é um espetáculo assim que mexe e emociona nossos corações então Irixim está de parabéns a orquestra está em um crescente né e que com certeza isso vai engrandecer ainda mais a nossa cidade no mais todos aqui hoje fizeram as suas colocações bem importante nosso nobre vereador que está preocupado com o tema da droga outros com programas que nós já tivemos conhecimento e dizer né da satisfação né de termos hoje participado dessa sessão com tantos benefícios para a comunidade de Irixim como já disse hoje nobre presidente José da Cruz tivemos uma sessão de alto nível hoje o gabarito foi de acordo com a comunidade merece eu muito obrigado senhor presidente demais vereadores obrigado vereador Valdemar Arthur Locke dizer que a câmara estava bem representada na orquestra ontem no 25 de julho com a voz excelência e também com a vereadora Clarice também estava presente foi eu porque geralmente a vereadora inicia comparece mas essa vez bem representado pela vereadora Clarice Moraes e pelo vereador Valdemar Arthur Locke com a palavra o vereador Silvio Ambrosi boa noite senhor presidente nobres colegas vereadores eu venho à tribuna porque eu acho que esse espaço é um espaço importante para o vereador porque aqui que a gente discute projeto de governo aqui que a gente discute as ideias e por que não os ideais porque a gente é vereador pelo ideal e os partidos existem por causa dos ideais e nem sempre o ideal de um partido do outro é o mesmo porque a gente faz opções e as opções que cada um cada vereador ou cada partido faz é o entendimento de como que a gente entende que tem que funcionar a sociedade se o governo ou se o Estado tem que atender alguns ou se o Estado tem que atender a maioria da população que necessita do serviço dos Estados e isso é em todas as áreas é na questão fundiária que nós temos que fazer o debate sim é a questão do índio que foi nesses 500 anos tirado das suas terras e nós temos um compromisso social também mas também tem contradições que a gente não concorda terra para quem para quem produz nela agora também nós negar o debate que não que não existiu nesse país expulsão dos indígenas às suas terras preocupado com o que tem embaixo da terra e não em cima da terra é nós esconder a história do Brasil mas também entendemos que tem problemas como é a questão do sem terra como é a questão dos professores todas as lutas são justas e nós temos que apoiá-las então é nesse sentido a sociedade ela funciona assim e no nosso entender o estado tem que beneficiar a maioria da população e eu venho à tribuna porque a gente se preocupa com a economia do estado quando a gente vê uma empresa JBS com o nosso grande Tony Ramos fazendo propagandas e o meio de comunicação companheira vereadora tem posição a RBS tem posição a Globo tem posição porque eles elegeram vários candidatos comprometidos com esses ideais então não é isento o meio de comunicação projetou vários candidatos vários deputados vários senadores então não vamos ser ingênuos dizer que o meio de comunicação é tendencioso e foi isso que aconteceu e gostaria de encerrar esse debate neste caso da FOR gostaria de encerrar esse debate porque anos e anos tentaram caribar o governo do PT e o governo Olívio Dutra que nós expulsemos a FOR do Rio Grande do Sul que teria condições de se instalar em qualquer estado sem incentivo nenhum teria condições e no dia 27 de maio a quinta vara da fazenda condenou novamente a FOR em repassar o estado 160 milhões corrigido pelo IGPM acrescido de 6% a contar da citação e mais 12% de juros anual chegando um repasse para o estado de em torno de um bilhão de reais e na época inclusive o secretário da fazenda Zeca Moraes que acabou falecendo e não pouparam nem a RBS de falar que ele era o responsável também da saída da FOR então nesse sentido espero que esse ciclo se feche então o governo na época deu incentivo e a FOR não quis ficar por sua opção e é isso que diz o processo que condenou a FOR em repassar da condenação voltar esse dinheiro para o estado do Rio Grande do Sul e nós também tivemos a surpresa saiu no Correio do Povo JBS compra operações da Seara Seara Marfrig e aí meus companheiros vereadores isso dá um impacto no mercado gaúcho muito grave e coitado dos trabalhadores e dos produtores porque no setor de carnes ficou duas grandes empresas BRF e JBF e aí vem a reestruturação produtiva estou com medo dessas unidades de Frederico Wexfalen Três Passos Bom Retiro Santa Cruz do Sul Porto Alegre Caxias que já fizeram a reestruturação e aí nós temos que questionar a concentração do mercado eu quero ver o CAD para vocês que conhecem esse é o Conselho Administrativo em Defesa da Economia que cuida a questão dos monopólios e não é qualquer um é o setor do alimento é o combustível da vida então não vai ter mais frango a 1,99 como tinha vai lesar a nossa população então nós temos que fazer esse debate também porque quem sofre com isso com certeza nobres vereadores é a população mais pobre obrigado senhor presidente nobres vereadores por esse espaço que eu acabei me emocionando aqui um pouco eu sou meio não sou nervoso eu sou feio assim mesmo mas isso faz parte da nossa luta obrigado obrigado vereador de fato o expediente político ele é importante porque aí o vereador se manifesta e aí a comunidade também a conhece cada cada atitude cada defensor e cada representante da comunidade aqui e dizer que nós temos vereadores de alto que late aqui que conhece bem essa realidade parabéns vereador Silvio com a palavra o vereador Lucas Roberto Farina excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores vereadores vamos ter que otimizar nosso tempo aqui cumprimentando ainda os que permanecem nos acompanhando primeiro cumprimentar vereador Leandro de fato o debate do Bolsa Família é um debate interessante até pela importância fundamental que o Bolsa Família tem na economia no combate à fome e à miséria do nosso Brasil programa criado pelo governo Lula e nós iniciamos o governo Póris com 4.500 famílias hoje estamos com 2.000 e alguma coisa fruto do grande trabalho desenvolvido de preparação dessas pessoas para o mercado de trabalho só salientar vereador Silvio que a veja vereador também da imposição política também então podemos discutir bastante esse tema mas ela tem posição política a dizer também aqui com muita tranquilidade vossa excelência a vereadora Enis Candolaro levanta um tema aqui a gente espera que de fato a gente possa inserar esse debate até porque ela acusa os vereadores de falar o nome do prefeito da vice-prefeita mas ela também em todas as suas manifestações lembra o governo passado lembra o prefeito Helóis Anelo e acho que nada mais do que importante de que cada um faz a defesa de quem acha tem que defender mas dizer que de fato a gente espera inserar esse debate vossa excelência vereadora Enis até porque acabou tirando umas dúvidas nossas também deixou claro aqui que ficou 200 mil em caixa vereador Valdemar Locke não de fato a senhora disse que 200 mil que não tinha dívida não tem dívida e aí sobrou 200 mil em caixa muito ao contrário do que se distribuía por aí dizendo que eram 13 milhões praticamente que tinham ficado em caixa aonde estão esses 13 milhões então é 200 mil que ficou em caixa está faltando alguma coisa aqui e dívidas também tinham porque foram pagas a longo prazo ok mas tinham dívidas que foram pagas pelo governo polisiana nós acompanhamos o debate da audiência pública de apresentação do relatório do quadrimestre e nós vimos que o governo polis e o polis no seu perfil sempre falou eu também usei dessa tribuna e salientei que cada prefeito fez a sua parte o seu trabalho ninguém falou o contrário disto cada um fez o que pode fazer e eu também fez isso e fui citado em alguns momentos por ter acusado este ou aquele prefeito sobre alguma situação mas fazer esse reconhecimento também dizer que concordo virador prefeito Helóis Anela foi um bom prefeito sim mas para mim muito mais do que ser um bom gestor e ter dinheiro em caixa é ter dinheiro em caixa como a gente acompanhou na apresentação do relatório do quadrimestre mas também ser audacioso buscar novos projetos na habitação na saúde recursos do governo federal poderíamos citar aqui tantos outros projetos que foram buscados pelo governo polisiana quanto a questão de ser inteligente concordo por isso que nós estamos buscando os recursos do governo federal mesmo que seja através de financiamento e isso é ser audacioso e inteligente mas enfim acho que esse debate a gente de fato gostaria de encerrar mas de vez em quando a gente precisa fazer esse tipo de debate esse tipo de troca de ideias porque faz parte da discussão de um governo ou de outro governo fazer a defesa então nós estamos aqui fazendo a defesa do nosso projeto o governo do polis e da ANA o governo do PT junto com os demais partidos PMDB PCdoB podíamos citar todos que fazem parte da coligação que está fazendo a sua parte como os demais fizeram ao longo da história mas eu também quero aproveitar aqui o meu tempo ainda para fazer um debate importantíssimo vereador Jorge tem acompanhado o vereador Leandro conversamos um pouco a tarde que é referente primeiro salientar que Erechim ao longo da história até para a gente não ficar mal aqui né vereador Silvio ao longo da história tem se tornado um polo de educação temos aqui várias universidades a URI temos aqui a FAE temos aqui universidades à distância agora temos a Universidade Federal uma grande conquista do nosso governo em conjunto com a sociedade com os movimentos sociais com cada uma das lideranças que lutaram por isto temos aqui o Instituto Federal também uma conquista da nossa sociedade temos aqui ensino público da creche a Universidade temos aqui ensino privado de boa qualidade e temos a UERGS que tem sido feito um grande debate sobre o tema e nós excelentíssimo senhor presidente estivemos na sexta-feira acompanhando a reunião do Conselho Consultivo que aconteceu no município de Sananduva e para nossa alegria e satisfação nós acompanhamos um belíssimo debate sobre as necessidades da UERGS que a UERGS tem os problemas que ela enfrentou ao longo da sua história são quase 12 anos de história e muitos problemas foram enfrentados durante este período o governo do estado se propõe uma reestruturação deverá ser apresentada nos próximos dias mas para nossa alegria a decisão tomada pelo Conselho Consultivo lá em novembro onde determinava a transferência da unidade de Erechim e da unidade de Sananduva para o município de Passo Fundo foi revista já na reunião que aconteceu aqui no município de Erechim e na reunião de sexta-feira onde a gente esteve acompanhado pelos assessores do deputado Tortelli e também pelas alunas da escola que fazem parte do Conselho pelos professores de direção que também fazem parte do Conselho o Conselho voltou atrás e aprovou por unanimidade que o polo de Erechim e o polo de Sananduva não devem ser fechados nós estaremos conversando junto com a Comissão de Desenvolvimento Social que fez uma solicitação de audiência pública que deverá acontecer no dia 21 agora na semana que vem para fazer um debate um pouco diferente agora solicitando só para encerrar solicitando a presença do governo do estado para apresentar a proposta que está sendo construída pelo grupo de trabalho para a gente ver se de fato isto vai ser suficiente para qualificar e melhorar o trabalho belíssimo que o Erg já vem defendendo e também trabalhar com a região Alto Uruguai senhores vereadores o PPA antiga consulta popular onde está se demandando para o ano que vem 600 mil reais para estar reestruturando a nossa unidade aqui do município de Erechim então senhor presidente agradeço peço desculpa pelo tempo a mais aqui que utilizei mas achei que era importante fazer esse debate aqui sobre a questão desses vários assuntos que tratei obrigado obrigado vereador Lucas fim da expediente político comunicação de liderança está escrita a vereadora Inís Candolari e o vereador Jorge Psidonique o vereador Brito também sério vereador eu não com a palavra a vereadora Inís Candolari senhor presidente que pena vereador Farina porque o senhor aqui tem que contestar as palavras do prefeito que disse nessa tribuna que não ficou dívida que graças a isso ele consegue fazer a administração que faz o senhor tem que contestar o seu prefeito é uma pena ele falou isso aqui na tribuna está registrado e aí está mas que não ficou e aqui está 4 milhões 243 é bom que a população saiba 4 milhões 263 é o saldo após pagamento de todas as dívidas esta é a verdade colegas porque ficarmos aqui e quando eu digo isso vereador com todo respeito é para dizer que aqui muito bem colocado pelo vereador Bás por outros vereadores questões sérias que a comunidade enfrenta e ter orgulho de pertencer um prefeito Zanella uma administração a população sabe as escolas que foram construídas os asfaltos que foram feitos a iluminação o bairro industrial o centro cultural nós poderíamos ficar aqui uma semana falando de obras é o dever de cada gestor fazer bem agora vir aqui toda hora falar eu queria saber também porque que inauguraram ali dentro do orçamento participativo no São Cristóvão um ginásio com fins eleitoreiros o CEI é um centro de eventos e ninguém pode usar foi inaugurado e por que que ninguém pode usar o que que está acontecendo a população vem ao gabinete e pergunta nós não viemos aqui atacar todas as horas dizer também porque que o jornal fala que as escolas estão chovendo dentro e que não dá para fechar as torneiras os senhores estão no quinto ano de governo e chove diz que causando problema de não poder impedir as aulas está aqui jornal Boa Vista desta semana coluna do Rodrigo Finardi não dá para fechar as torneiras do céu gente isso é sério eu não quis trazer isso à tribuna antes nós pagamos a dívida sim nós não deixamos dívida não nós fizemos escolas construídas com qualidade mas os senhores vêm aqui e colocam porque a obra tal porque a obra tal vamos deixar o povo ver agora vamos nos nossos gabinetes ver as reclamações diárias se nós fizéssemos requerimentos aqui era todo dia e eu penso isso agora quando nós viemos aqui e colocamos que não ficou dívida que teve 4 milhões e 200 esta é a verdade e a população tem que saber chega de vir aqui colocar problemas onde não existem porque aí sim nós vamos ter políticos de respeito aí sim nós vamos ter políticos que vão a prefeitura administram com seriedade porque eles sabem que vão ser avaliados por isso dizer ah as urnas falaram desculpem as urnas é muito relativo às vezes as obras falam a verdade fala o doente fala aquele que está numa fila fala esperando pelo seu como ainda não tem o resultado do aparelho para cirurgias no hospital Santa Terezinha então se nós temos que falar de problemas vamos falar de problemas obrigado senhor presidente obrigado vereadora Inês Candolara com a palavra vereador Jorge Sidonique líder do governo obrigado vereador presidente a vereadora Eni veio aqui num primeiro momento num primeiro momento objetivando encerrar um ciclo o vereador Lucas veio e quis fechar o ciclo e a vereadora reabriu o ciclo então nós vamos e voltamos para o ciclo na verdade vereadora Eni eu gostei da sua apresentação porque da mesma forma que o vereador Lucas me esclareceu um monte de dúvidas porque a guerra dos números ela é interessante dos governos quando trocam sempre tem a guerra de números e a gente fica no meio não sabe quais números são de fato e a senhora disse que havia algumas dívidas sim havia 13 milhões no caixa descontando as dívidas que tinha para se pagar mais os comprometimentos futuros a senhora usou que poderia ser férias está vencendo sobraria 265 mil reais inclusive o vereador Hernani falou não 4 milhões a senhora repetiu não descontando as dívidas se tivesse que estaria previsto os gastos que tem estaria 200 e pouco mais de 200 mil reais então todo aquele debate que se travou nos últimos 6, 7 anos se resume a pouco mais de 200 mil e esta é é a verdade que a vereadora Eni Maria Escandolara trouxe aqui para a tribuna se não for isso retomamos o debate e vamos discutir mas eu acho que esse debate já não cabe mais acho que está esclarecido os números foram mostrados as pessoas poderão assistir novamente na TV Câmara através do site até porque a população de Erechim ao eleger Paulo Polis em 2008 e a vice Ana de Oliveira e o nosso ex-prefeito Eloy João Zanella não querer concorrer novamente agora na última eleição dizer claramente eu não vou mais concorrer acho que a página da história foi virada foi virada com seus méritos com as críticas com a história vivida mas foi virada acho que nós não precisamos aqui ficar retomando o tempo todo a história senão nós vamos voltar os últimos 100 anos e começar eu acho que não cada um a seu tempo como o nosso prefeito Paulo Polis sempre diz fez a sua parte nós estamos procurando fazer a nossa parte e se a escola uma caiu mais que a outra eu acho que a história também já foi escrita e registrada cada um faz a sua parte nós fizemos as nossas ações temos as obras para mostrar para todos ver não somos perfeitos temos os nossos defeitos sim a cidade tem questões a avançar tem questões a avançar mas é assim que se faz a vida vivida o dia a dia das pessoas obrigado senhor presidente pela oportunidade e uma boa noite a todos que nos acompanharam até o presente momento obrigado vereador Jorge com a palavra vereador Brito comunicação de liderança obrigado senhor presidente senhores vereadores e vereadoras que ainda estão na casa e os nossos assessores fiéis a dona Helena presente empatamos e o Ronaldinho fez dois neles está excelente amigos especial que nos acompanham através da TV Câmara vereadores vamos pensar no futuro gente atravessem a ponte do rio Goiouem e desloquem a Chapecó recebi um e-mail de uma pessoa de Erechim que mora em Florianópolis dizendo o seguinte vereador levanta o tema do aeroporto de Erechim vereador o aeroporto Chapecó vai se tornar um aeroporto internacional Chapecó vereador José da Cruz o time da Chapecoense isso é o reflexo o esporte está no reflexo da sociedade da situação que está país estado e união e municípios a Chapecoense é a líder da série B do campeonato brasileiro nós teremos que atravessar a ponte vereador Basso e assistir jogos da primeira divisão daqui uns dias em Santa Catarina aí diz tudo olhem passo fundo olhem o progresso de passo fundo gente ou nós estamos aqui numa ilha do Rio Uruguai que não avança e a história vereador Eni da administração das quatro administrações do Helóis Anela a senhora não se preocupe que ninguém apaga nesse município as pessoas comentam até hoje e quem não sabe que os adversários temiam e torciam para que o Helóis Anela não aceitasse ser candidato na última eleição o prefeito Paulo Pós reconhece isso eu converso com ele é meu amigo nós somos adversários políticos nós não somos inimigos e vereadores nós temos que começar a pensar no nosso terminal urbano que está com sérios problemas vereadores semana passada ainda uma senhora se acidentou lá eu sei que os senhores sabem ninguém levanta o tema mas nós temos que começar a nos preocupar vereador presidente José da Cruz é com o progresso e o desenvolvimento desse nosso município e vamos nos abraçar e vamos nos unir para nós acabarmos principalmente que é o que mais pede com os buracos da cidade está numa situação insuportável quando as pessoas começarem a danificar seus veículos e entrar e ingressar na justiça aí nós vamos começar a sentir e tenho certeza as pessoas que votaram e nós vereador Dica o senhor lá do meu bairro também o senhor sabe do que eu estou falando tinham a expectativa os senhores são de primeiro mandato muitos dos senhores os senhores tinham a expectativa que aqui só para concluir senhor presidente que aqui nós iríamos transformar que nós iríamos mudar muitas situações eu também sou frustrado e já estou no quinto mandato muitos dizem ah ele já tem muito mandato ele está cansado ele está velho não eu conheço e sei vereador Locke o senhor também tem muitos mandatos e quantos nós lutamos nesta casa legislativa se nós não nos unirmos nós vereadores para mostrar a força que nós temos nós não vamos a lugar algum podem observar os deputados estaduais e federais eles se não que se protejam para outras coisas mas sim nos projetos são companheiros são parceiros eu já estou passando já comentei anteriormente que alguns dizem que é meio velho que já merecia ficar em casa gosto do que eu faço lua vereador Brito pois não presidente gosto das pessoas procuro atender da melhor maneira possível e para isso que nós estamos nesta casa obrigado senhor presidente obrigado vereador Luiz Brito nada mais a ser tratado evocando a proteção de Deus declaramos encerrado os trabalhos da presença sessão plenária ordinária convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão plenária ordinária no horário regimental obrigado e boa noite a todos e boa noite e boa noite e boa noite Obrigado.